Boa tarde a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer o convite do Laboratório Políticas, Direitos e Éticas, nas pessoas do professor Edgar Leite, do professor Elizabeth Susequinde e da professora Renata Costa Moura. É muita alegria, muito prazer de estar aqui discutindo no colóquio sobre justiça, políticas e ética. E o meu tema é infância, subjetivação e dominação. Eu falo como pesquisadora e dedicada à questão da infância e da juventude desde bastante tempo. E essa reflexão é mais uma reflexão teórica sobre a questão da dominação na sociedade atual, não apenas na sociedade atual, mas também pensando basicamente na sociedade atual. E o meu argumento, ele vai tentar pensar, em primeiro lugar, o lugar, a posição que a criança ocupa, que lhe é, de certa modo, destinada pela sociedade adulta, as ideologias que sustentam essa posição da criança. O que isso pode dizer para a gente clarificar alguma coisa sobre os processos de dominação na sociedade moderna? E eu vou, no final, quer dizer, mais no final do argumento, discutir o tema da obediência. Bom, então, a perspectiva da justiça, que figura na convocação desse colóquio, traz a exigência de que a gente reflita sobre o que a gente entende e está posto como uma realidade diante da gente, do que é bom e do que é correto. Só que a perspectiva da justiça também nos leva a questionar essa ordem instituída, a partir de anseios e aspirações para uma convivência melhor. E também, a partir das indignações que nós sentimos frente ao mal e frente às opressões que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, como título dessa minha contribuição, eu vou me debruçar sobre a questão da dominação e a dominação aí sendo entendida como antípoda da justiça, já que ela estabelece uma convivência marcada pela opressão de alguns sobre outros. Mas a gente pode pensar também que a dominação não é um processo auto-evidente. Ela não carrega nela mesma as marcas da iniquidade. E o que consideramos como relações opressivas hoje sempre é fruto de um processo histórico em que os valores que regem a convivência entre mulheres, homens, crianças, são questionados. Então, esse momento de questionamento é importante. E aquilo que nos parecia imutável, transcendente, acima do bem e do mal, passa a ser visto, então, nesse momento de questionamento como da ordem das decisões humanas, que são, portanto, falíveis e passíveis de equívocos. Então, se determinadas relações humanas foram vistas em determinado momento como procedentes e inquestionáveis, podem também, em outro momento, serem alvo de indignação e revolta ao se revelarem como relações de opressão e de dominação. De qualquer maneira, o processo de desvelamento da dominação sempre produz embates, nunca é tranquilo. Embates sobre essa realidade posta e constituída e sobre quem tem o poder de definir essa realidade e impor tal definição para os outros. Por isso mesmo, esse processo de questionamento implica em lutas por significação da realidade, que eu entendo como lutas eminentemente políticas, de transformação da realidade. Então, a partir aí dessa tomada de posição, eu vou trazer esse tema da infância como mote de reflexão para a gente pensar a questão da dominação na sociedade atual. A minha questão é, será que a posição social das crianças, o lugar social que lhes é destinado, pode informar e ter a dizer sobre as relações de dominação? Será que outras configurações de dominação, ainda que não foram totalmente percebidas, podem se deixar entrever se a gente adotar um ponto de vista a partir da infância? Como se a gente estivesse olhando a sociedade a partir da infância? Ou, em outras palavras, de que modo a infância, como condição geracional e a posição das crianças no mundo hoje, pode também revelar questões importantes para uma convivência mais justa na sociedade? Então, tentando pensar a infância, tentando pensar a dominação a partir da infância. E aí, eu queria, em primeiro lugar, recortar de qual infância eu estou me referindo, já que a noção de infância não significa apenas um momento etário, mas ela se refere, basicamente, a uma construção de relações entre grupos sociais que têm a idade como critério. E é claro que essa configuração vai assumir, essa configuração de relações assume sentidos diversos ao longo da história. Então, tomando como objeto a infância emergente no período moderno, um período em que se institucionalizaram direitos e deveres específicos de determinados grupos etários em relações uns com os outros. Assim como também se determinaram inserções em determinadas práticas culturais que também foram reguladas por determinadas regras gramáticas de reciprocidade. Então, nessa configuração moderna, a infância passa a ocupar um lugar regulado, basicamente, pela família, por meio do poder parental e crescentemente pelo Estado que atua sempre para suplementar, corrigir, normatizar a atuação das famílias. E, por isso mesmo, a infância moderna, ela se torna, de acordo com muitos autores, o grupo social mais regulado e mais governado de todos os outros, sujeito à heteronomia dos adultos, ou seja, é o grupo que mais intensamente recebe de outrem a determinação explícita de como deve ser o seu agir e quais devem ser as direções do seu agir. Então, a governança da infância tem sido, a bem dizer, uma vocação específica da nossa época e da nossa cultura moderna. porque ela se baseia nessa legitimidade de governar a infância. Significa que a regulação parental e estatal das crianças, ela se sustenta, basicamente, por força da crença de que isso não é apenas possível, mas é altamente desejável. As crianças devem ser governadas para que elas possam ser felizes, para que elas possam ser educadas, para que elas possam ser protegidas, enfim, para o seu próprio bem. Tal governança, ela põe em evidência a incapacidade das crianças de se autorregularem, de determinarem o seu próprio agir, ou, em outras palavras, de que apenas, através de um outro, elas podem saber como agir para ser o que elas são ou como elas devem ser. Então, nesse sentido, se estabeleceu na modernidade uma determinada lógica de afiliação das crianças à sociedade. As crianças foram tidas como novatas, como recém-chegadas, como a Hannah Arendt chama, recém-chegadas. Desta forma, a infância, ela emerge marcada por uma condição de desenlaçada do mundo social. Quem chega ao mundo, a criança, tida como uma iniciante, como desprovida de qualquer socialidade, como aquela que deve aprender e a construir o laço social. Do outro lado, estão os adultos que representam a sociedade consolidada, a convivência estabelecida. E as crianças, assim, vão representar a quintessência do que está por acontecer, o marco zero da convivência humana. Se quem chega é a criança na condição de novata, se preconiza, dessa forma, uma hierarquia entre o que já estão aqui e os que chegam. Entre os clientes e os usuários da ordem social, se a gente pode dizer assim, e aqueles que estão chegando e são distantes e desinteirados dessa ordem social. E, dessa forma, os novatos que estão chegando têm que se subordinar aos clientes que estão aí no sentido de afiançar para eles como é que é esse viver, como é que é esse agir. Dessa forma, se hierarquiza uma lógica de afiliação que vai reger a convivência humana. E, na modernidade, essa lógica pressupôs um mundo posto, organizado socialmente, fazendo sociedade, como diriam alguns sociólogos, que é concebido mais ou menos como uma mônada, como uma porta de entrada. Então, por essa porta entram as crianças que, como pequenos ETs, devem ser intronizadas no mundo social ao qual elas começam a fazer parte. Assim, a contribuição das crianças começa, em primeiro lugar, por um desfazimento da sua condição dita asocial, para assumir e se assemelhar o quanto antes à socialidade que já existe e está posta. O que é interessante nisso é que o mundo social que está posto está representando, de alguma forma, uma totalidade da experiência humana, de fazer sociedade. Portanto, as crianças vão encarnar a externalidade de qualquer sociedade, de qualquer socialidade, que está totalizada nessas práticas adultas ou adulto-centradas da realidade já configurada. E aí, o que eu quero realçar nessa discussão é que, para os modernos, a infância resume o que deve ser ultrapassado para a entrada no mundo social. É um traço a ser abolido a infância. A infância, ela sempre foi considerada para a gente é algo tácito, como uma posição como se ela estivesse na antessala da socialização, da educação, da maturidade. É o espaço geopolítico que a infância ocupa. ser criança sempre esteve próximo à compreensão de alguém que está se despindo de uma natureza para assumir uma segunda natureza, como diz o Adorno. Essa segunda natureza racional, sim, essa sim está capacitada a fazer sociedade e determinar o seu próprio agir. Então, frente à lógica, essa lógica de afiliação das crianças que hierarquiza a posição delas de novatas frente aos adultos, é possível legitimar as práticas de governança da infância. As práticas de governança da infância têm, então, esse tipo de legitimidade. E aí, voltando à questão inicial, será possível a gente desvelar alguma forma de dominação que se esconde nesse projeto político institucional das sociedades modernas? A filiação das crianças, baseada nessa lógica hierárquica de novatos e clientes, demanda o cultivo de disposições psíquicas que se ajustam às demandas de tornar as crianças seres sociais. da parte dos adultos, o que é importante, então, cultivar dentro desse momento, dentro dessa configuração de relações sociais, se busca cultivar essa disposição de proteger a criança, que faz parte, então, desse ideário moderno. e da parte das crianças se cultiva disposição para a obediência, como parte integrante desse processo ou desse projeto, a bem dizer, de socialização e educação das crianças. Então, eu quero me voltar sobre essa disposição psíquica que, de alguma forma, é entronizada na modernidade, e que trata de cultivar a obediência nas crianças. Então, a minha pergunta, o que a obediência das crianças pode nos dizer sobre as relações de dominação? Em 1753, o escritor inglês James Nelson escreveu a obra Ensaio sobre o Governo das Crianças, em que ele já sinalizava a importância da obediência para que a natureza das crianças fosse domada. Então, diz ele, um cidadão de Atenas, se aconselhando com um xenófono, se ele deveria despachar seu filho, despachar ou mandar seu filho para um processo educacional, ouviu, do xenófono. É meu conselho que você envie o seu filho para Esparta. Para Esparta, se espanta o Ateniense, para aquela terra rude e incultivada, então, seria melhor Atenas, o berço das artes e das ciências. Diz o sábio, sim, para Esparta, porque lá ele aprenderá uma ciência melhor que todas, ele aprenderá a obedecer. Aí, continua Nelson, portanto, de acordo com este filósofo, somente a obediência se torna útil para qualquer outro conhecimento, ao passo que, sem ela, todos os outros conhecimentos humanos são inúteis ou até perigosos. Então, de acordo com James Nelson, os pais deveriam se preocupar, antes de tudo, em tornar as vontades das suas crianças aquiescentes, ensinando-lhes a obediência. Depois, então, deveria vir o amor à verdade, a honra, à justiça e, depois, o cultivo da mente. dependendo da educação, dependendo da posição social das crianças. Então, nessa passagem, o James Nelson, ele ilustra a diretriz que norteou o vínculo intergeracional entre adultos e crianças desde o século XVIII. A obediência à autoridade do adulto se consolida como um aspecto consentido do constrangimento e da coerção imposta pelo adulto à criança. Significa que o valor da obediência se legitimou frente à criança, fazendo com que essa também aquiesça ao comando adulto. porque somente pela obediência a criança ganha o que ela não tem, o que ela acha que não tem, conhecimento, a virtude, a verdade. Assim, o comando do adulto passa a ser considerado como desejável pela própria criança, legitimando-se, assim, a obediência como modo de subjetivar as crianças. E, na mesma linha do Nelson, a gente vai encontrar outros autores, o próprio John Locke, na sua obra Dois Tratados sobre o Governo, de 1698, em que ele vai dizer que, na condição de filhos, as crianças e os jovens não podem usufruir da igualdade dada a todos os outros indivíduos. Que os pais devem ter o domínio e a jurisdição natural sobre as crianças, até que a idade e a razão os faça livres e senhores do seu agir. Então, para Locke, a liberdade do indivíduo e a determinação do seu agir se baseiam no fato de que ele deve ser possuidor de razão, que é capaz, de instruí-lo, entre aspas, sobre a lei pela qual ele deverá se governar e fazer com que saiba até que ponto pode dar-se a liberdade de sua própria vontade. Deixá-lo em liberdade, no caso, a criança, irrestrita, antes que tenha razão para guiá-lo, não é garantir-lhe o privilégio de sua natureza, o de ser livre, mas sim a tirá-lo entre os animais e abandoná-lo a um estado tão miserável e tão abaixo do de um homem quanto o deles. Então, a obediência se inscreve como consentimento à coerção no âmbito das relações entre adultos e crianças, que é também, a obediência, como a gente sabe, também um elemento das relações entre governo e governados. Então, é um aspecto da discussão na própria teoria política, que vai desde o Etienne de la Boissy, no estudo dele sobre servidão humana, que vai apontar a obediência como um hábito, o hábito de servir, uma disposição psicológica de se conformar. Então, o la Boissy vai dizer que essa servidão é até desejada e voluntária por parte, muitas vezes, de quem obedece. Mas, então, a gente tem que se perguntar como é que surge essa disposição para obedecer, como é que ela se mantém, o que respalda essa atitude, essa disposição. E, é claro que essa pergunta, mesmo na discussão sociológica e na discussão política, ela tem encontrado inúmeras respostas. O Burdier vai assinalar, por exemplo, que a legitimidade de quem manda não resulta apenas da corroboração de uma ordem social, mas se assenta também por uma disposição psicológica de aderir a uma crença de uma legitimidade, de uma assimetria entre indivíduos e de uma legitimidade também da hierarquização social. é claro que Burdier também nos faz perguntar como é que essa disposição psicológica emerge, o que sustenta. no caso da criança o que aparece é uma ideologia da imaturidade que a psicologia de alguma forma como ciência foi um dos uma das produtoras dessa ideologia e que fornece o elemento de persuasão necessário para que essa ordem social hierarquizada possa parecer natural e legítima. Então ser um ser faltoso e imaturo a criança consiste na imagem introjetada pela própria criança que deve ser introjetada pela própria criança que reforça então justamente essa relevância e essa adequação do comando do adulto a gente pode se perguntar qual que é a diferença entre o consentimento que os governados tem dispõe e aquele que é desempenhado pela criança quando ela aquece ao comando e a subordinação de um adulto o que salta aos olhos é que a diferença entre a obediência no caso dos governados e a obediência no caso da criança é que no caso da criança ou no caso da infância vamos dizer assim não se dispõe de nenhuma salvaguarda quanto a tirania do adulto o abuso da autoridade do adulto ou a injustiça que possa advir do comando o próprio Locke vai admitir que no caso de quem que mesmo está investido de autoridade exerce o poder de forma tirânica esse tirano deve ser combatido e se assegura o direito de resistir aos governados no entanto a gente poderia perguntar que práticas sociais abrem a possibilidade de alguma criança se revoltar quando se lhe impõe uma autoridade não razoável e injusta será que o discurso da imaturidade não seria por demais totalizador no sentido de fechar qualquer possibilidade de a criança se opor a um comando injusto justamente porque esse discurso da imaturidade ele naturaliza a posição de quem sabe menos e de quem pode menos que no caso é a criança então eu acho que a esse respeito a gente tem muitos depoimentos eu colhi até um depoimento de um escritor o Eticica que ele questionava num texto dele de 1946 sobre a obediência ele diz o seguinte olhem para os colégios do Brasil e não parece ser diferente a situação lá de 1946 da diferença para 2013 olhem para os colégios do Brasil os pobres estudantes hão de obedecer dão-lhes professores quaisquer e eles têm de se sujeitar-se a ouvi-los e aturá-los não podem eles escolher qualquer outro professor quando chegará o dia em que terá o estudante plena liberdade de não suportar professores negativos assim resulta que a obediência da criança ao adulto a coloca totalmente à mercê do agir desse último embasada na prerrogativa de que ele naturalmente agirá para o bem da criança neste sentido a obediência da criança se situa como uma instância bastante específica dessa relação de subordinação em que nenhuma salvaguarda do ponto de vista da própria criança parece disponível para que ela possa resistir e combater a injustiça então a todo momento a criança é lembrada de qual lugar que ela ocupa no campo da interlocução com o adulto e esse sempre pergunta à criança você me compreendeu? que na verdade essa ilocução faz lembrar a criança que ela não precisa compreender nada ela apenas precisa obedecer ou que sobretudo a criança não precisa compreender porque ela não tem condições para tal faz lembrar de uma situação que é a situação do escravo que deve obedecer ao seu senhor não somente porque ele deve o sustento a vida a esse senhor mas sobretudo porque ele não é feito da mesma natureza que esse senhor então minha última pergunta a obediência tem algum sentido hoje? a obediência das crianças aos adultos ela nasce sob a bandeira da virtude dos últimos dos adultos os adultos supostamente deveriam ser virtuosos naturalmente virtuosos na sua obrigação moral de cuidar da geração mais nova se as crianças deviam a obediência aos adultos é porque esses naturalmente deveriam ter cuidado e dar a criança a provisão necessária materialmente e emocionalmente mas nós sabemos ao longo desses três mais de três séculos de história desde o James Nelson desde Locke e tudo mais que a natureza esteve longe de determinar o curso e a qualidade das relações entre crianças e adultos basta dizer que as crianças são de longe ainda hoje o grupo social que dentre todos aqueles que sofrem inúmeras e múltiplas opressões e injustiças os que mais tem que arcar com danos e prejuízos neste sentido os adultos não foram os guardiões da infância como se supuseram ser eles não desempenharam obrigação moral com que sua autoridade foi originalmente investida não parece portanto estranho que as relações intergeracionais hoje estejam tão eivadas de desconfiança mútua de hostilidade e de indiferença e aí cabe refletir sobre os destinos da obediência no contexto atual em primeiro lugar é importante desnaturalizar o lugar do adulto como aquele que é dotado da percepção da necessidade do outro criança parece que esse processo ele se funda ao contrário de um dom natural de que o adulto é constituído justamente na possibilidade que ele aprenda com a criança o que pode vir a constituir o desejo dela e a sua forma de existência desse modo o fazer sociedade dos adultos se coloca em questão porque o mundo social que o adulto oferece e impõe a criança exclusivamente do seu ponto de vista deve-se abrir a uma permanente problematização a partir do que esses novatos essas crianças podem vir a suplementar em segundo lugar parece importante questionar o estatuto da obediência como valor último e absoluto instituído a partir de uma lógica de afiliação das crianças que estatuiu a sua chegada ao mundo como marcada pela vacuidade ou seja pela ausência de tudo observar como a desobediência é absolutamente patologizada no sentido de dizer que os comportamentos de não obediência da criança vão ser sinais precursores de seus problemas futuros de conduta ou ainda a necessidade de que a psicologia vá quantificar níveis de obediência níveis de obediência para determinadas faixas etárias para diagnosticar a normalidade da criança e prover medidas terapêuticas corretivas ortopédicas para corrigir enfim o estatuto da obediência hoje requer que a gente reflita sobre o governo das crianças como muitos autores têm observado fazem-se necessários a desconstrução dos arranjos estabelecidos na esfera pública e o questionamento das noções basilares que sustentaram a construção das sociedades democráticas para poder acolher novas formas de relação entre as gerações e a participação maior e efetiva das crianças essa participação requer que a ação da criança possa ser considerada legítima ou seja que o agir da criança ao invés de estabelecer uma imperfeição em relação ao agir do adulto possa servir a esse agir do adulto uma relação de contraste de diferença ou de suplência e aí eu gostaria de colocar em questão para o debate a politização das relações entre adultos e crianças como um elemento que poderá publicizar e trazer à discussão pública aspectos dessas relações que são sempre tidas como privadas ou se não absolutamente tácitas incontroversas e eu talvez ache que o caminho de publicizar pode atualizar o debate sobre o estatuto da obediência hoje então rever o estatuto da obediência significa também problematizar os arranjos jurídico-institucionais que estabelecem a boa forma de desempenhar a proteção das novas gerações mais do que encobrir as crianças com um manto eu diria opressivo da proteção a noção de cuidado em relação ao outro pode ser um caminho para que se encontrem novas formas de educar as crianças e educar a sociedade obrigada obrigada